3 horas 17 minutos e meio, 23 graus e 5 décimos a temperatura, tempo nublado em Novo Hamburgo, segunda-feira 15 de setembro. E ao longo deste mês, o amor ao Rio Grande do Sul é ainda mais valorizado e se engana quem pensa que a data é uma oportunidade de negócios apenas para quem vende bombachas, cuias, artigos de churrasco, entre tantos outros símbolos do Estado. A FCDL lembra aos lojistas que a data é uma excelente oportunidade de fidelizar os clientes e fortalecer o relacionamento com o consumidor. E nós estamos em contato com o primeiro diretor, secretário da FCDL, Jorge Claudimiro Prestes Lopes, para falar sobre como está a preparação do varejo gaúcho para a semana farroupilha. Secretário, muito boa tarde, obrigado por atender a Rádio ABC. Boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio ABC. É um prazer conversar com você aí e poder informar toda a região aí do Vale do Silo, através das ondas da ABC. Como é que está a preparação, como é que se preparou o varejo para essa semana farroupilha, mais uma semana farroupilha em nossas vidas? Na verdade, Eduardo, o que tem ocorrido anualmente? Tem havido um crescimento no comércio de bens e serviços nesse período da semana farroupilha. Tem se tornado uma das datas, além de comemorativas, além de umas datas históricas, de uma data que retrata aí a história do nosso Estado e as nossas raízes, a sua valorização por relação à semana farroupilha. Tem sido também uma data que comercialmente tem sido extremamente importante para todo o nosso Estado. Num primeiro momento, alguns anos atrás, ela se tornava importante em virtude da comercialização de bens, principalmente de produtos ligados à ilumentária gaúcha. Ao decorrer do tempo, foi crescendo e atingindo outros setores da economia que também se beneficiam e que também aproveitam esse momento aí, do amor às nossas tradições, do amor ao nosso Estado, para também associar os seus produtos e as suas marcas também a esta questão da valorização da semana farroupilha, que é o maior barco dos gaúchos realmente, que é onde o gaúcho realmente honra as suas tradições, as suas origens. E comercialmente, então, tem sido uma valorização constante e nós temos registrado aí um aumento em vários setores da economia aí, no sentido da comercialização de bens e de produtos. Essa data tem como potencializar as vendas ou é aquela venda tradicional desse mês de setembro, em virtude da semana farroupilha? Farroupilha, tem como dar um salto de um ano para o outro em relação às vendas, à questão financeira, dinheiro? Eu te diria que comercialmente, a nível de valores, as lojas que trabalham com a indumentária gaúcha, com artigos voltados ao chimarrão, ao churrasco, a toda a mobília gauchesca também, a sua indumentária, desde as botas até o chapéu, e essas empresas aí, elas têm aí o que a gente chama de Natal do Ano, por causa que é onde elas têm o maior volume de negócios, inclusive reforçando nesse período do ano e até nos 60 dias que antecedem a ele, é as suas equipes de trabalho. Então, isso aí nós temos aí na ordem de 50% da venda anual dessas empresas era realizada, então, nesse período que antecebe a semana farroupilha. Porém, nós estamos registrando que várias empresas têm buscado se associar a essa data e tendo bons resultados, como, por exemplo, empresas que às vezes oferecem, mesmo trabalhando às vezes com outros produtos, como confecções de uma forma geral, como calçados, como joalherias, se associando, e ao vender um produto, poder então disponibilizar também algum brinde elencado dentro da indumentária gaúcha. Ou, às vezes, é uma erva mate, às vezes é uma cuia e uma bomba de chimarrão. Nós temos concessionárias de automóveis que estão dando aí o kit de chimarrão. Você leva na semana farroupilha o automóvel e já leva um kit de chimarrão que vai desde a madeira até a erva mate, a cuia e a bomba. Então, isso aí mostra que outros setores da economia começam a se utilizar desse amor do gaúcho, as suas tradições nesse período, principalmente na semana farroupilha, para também linkar os seus produtos. Bem, Prestes, mas a questão é a seguinte, a semana farroupilha, a semana do gaúcho já foi mais valorizada, né? Na verdade, ela vem numa crescente, Eduardo. Nós temos registrado aí que em todo o estado do Rio Grande do Sul ela vem numa crescente. Anualmente, nós temos aí um crescimento de comercialização de produtos voltados à tradição, superando, inclusive, o crescimento do PIB nacional. Nós devemos ter aí um crescimento na ordem de entre 7% a 8% nesse ano de 2014, de produtos voltados principalmente ao setor da indumentária gaúcha. Então, o sentimento de realmente de retrato das suas raízes do gaúcho, ele tem fomentado essa venda. Nós tivemos, em alguns momentos, um boom um pouco maior, mas ela tem sido uma crescente, realmente. Bem, Prestes, dentro da escala de datas importantes para a FCDL, em que escala está a semana farroupilha? Eu te diria que ela já não tinha, ela não se evidenciava como uma data ainda voltada para a atividade comercial. Ela era uma data realmente comemorativa e não tinha uma conotação mais comercial. E hoje ela já se encontra entre o quinto e sexto lugar das datas mais comemorativas a nível comercial para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, isso aí mostra que o Estado do Rio Grande do Sul e as empresas, que dos mais diferentes setores da economia, estão se associando a esta data dos gaúchos, a esta resgate em toda a nossa história, e para evidenciar e poder associar comercialmente, valorizando seus produtos, e com isso aí, tendo melhores resultados financeiros também nos seus negócios. E estão usando da criatividade, não é, Prestes? Principalmente o lado do pet shop, né? Está tentando também colocar isso para os bichinhos de estimação. Isso é criatividade para vender, né? Os empresários estão buscando serem bastante criativos e buscando elencar aí. Ou seja, tem aí roupas para pet shop que já estão elencando aí as cores da bandeira do Estado, que já estão levando já o nosso brasão. Então, nós temos aí joalelias que já estão em parceria com algumas churrascarias, ofertando que na compra, às vezes, de um produto, já tem 50% de desconto em uma determinada churrascaria, que você já oferece, às vezes, empresas de telefonia já estão oferecendo espeto para aqueles que adquirirem, então, um plano de telefonia. Isso aí mostra, então, a associar, então, a marca da Semana Fila Roupilha, a marca dessa revolução, a marca, então, da Semana do Gaúcho, aos outros produtos que não sejam simplesmente a indumentária do Gaúcho. Muito bem. Bom, conversamos aí com o primeiro diretor secretário da FCDL, do Rio Grande do Sul, Jorge Claudemiro Prestes Lopes. Jorge, muito obrigado pela entrevista. Uma boa semana, boas vendas. Muito obrigado, Eduardo, uma boa semana e parabéns a nós, todos os gaúchos, por essa data mágina que comemoramos no nosso 20 de setembro. Um grande abraço e uma ótima semana para os ouvintes. Muito obrigado ao Jorge Claudemiro Prestes Lopes, secretário da FCDL, a FCDL, que é a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado do Rio Grande do Sul sobre a movimentação no varejo do Estado durante essa Semana Farroupilha que temos aí pela frente. Hoje, dentro de uma escala em datas importantes, como disse aí o diretor secretário, Jorge Claudemiro Prestes, está na sexta colocação. Muito bom.